Beleza, pessoal, estamos de volta a mais um vídeo aqui, Alexandre Mendes, amigo policial, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos, deixe o seu joinha, ative o sino das notificações, tá? O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E o que você está disposto a fazer para ter dinheiro? Isso é importante, porque as pessoas deixam a ética de lado, as pessoas deixam as suas convicções pessoais, aquilo que seus pais ensinam dentro de casa, seus valores, deixam tudo por conta do dinheiro. E aí o que acontece? O amor do dinheiro, o amor ao dinheiro, essa loucura por ter riqueza, por viver certas aventuras, e eu quero falar disso, né? Essa loucura que a Bíblia fala que alguns que desejam ficar riqueza caem em cilada, praticamente, para te contextualizar, né? Parafraseando o que a palavra de Deus fala. Caem em ruína, é o que a Bíblia fala. Mas aí o que acontece? A história daquele traficante lá, colombiano, lá do Pablo Escobar, é interessante, eu vou usar essa história como pano de fundo, para te explicar o perigo do amor ao dinheiro. Ele se envolve com uma mulher repórter. Ele, na sua vida lá de crime, se envolve com uma repórter. Enche essa mulher de mimos, enche essa mulher de joias, enche essa mulher de presentes, enche essa mulher de tudo o que ela queria. Realiza os desejos dela, viagens internacionais, andava de jatinho, tinha dinheiro. Tá, beleza, ok. E isso daí fez com que aquela mulher colocasse de lado a sua própria ética. Eu assisti o filme, o nome do filme é Pablo, acho que Pablo Escobar é uma história de traição, alguma coisa assim. E aí, essa mulher, essa repórter, ela é retratada no filme como uma mulher disposta a fazer tudo por dinheiro. E isso é terrível, porque deixou claro que aquela mulher, aí é a abordagem que o filme deu, né? O filme deixa claro que aquela mulher, ela deixou falar mais alto o interesse dela em ter dinheiro, em viver essas delícias, entre aspas, de poder andar de jatinho, viajar pra outros países, tudo com dinheiro do tráfico de drogas. E aí tem uma cena do filme que é interessante, que quando ela vai entrevistar o Pablo Escobar, e ele fala que vai construir casas, vai transformar um lixão numa área urbanizada, e vai fazer casas populares e tal. Aí, nessa cena do filme, ela deixa claro uma coisa, né? Que pouco importava pra ela a origem do dinheiro daquele homem, mas sim o que ele fazia com aquele dinheiro. Ou seja, não importava a origem e sim o destino que ele dava pra aquele dinheiro. Beleza? Mas de qualquer sorte, mas de qualquer forma, o amor ao dinheiro marcou a vida daquela mulher. A carreira dela foi destruída por se envolver com aquele homem, por conta dos crimes que ele cometia, por conta de tudo que ele fazia. Ela perde o emprego e, por fim, trai o seu amante, trai lá o traficante e faz um acordo com o FBI. O filme é interessante por conta que dá essa abordagem, a conduta dessa repórter. Ela, na verdade, é retratada pelo diretor do filme, não pela sua competência, mas sim pela sua permissividade, né? A forma como ela se relacionava com essa espécie de poder, né? Que o traficante lá representava. E isso só muda de país, né? A verdade é essa, que isso só muda de país, né? Isso acontece todos os dias. Tem muitas mulheres, tem muitos homens se deixando levar pelo dinheiro fácil, se deixando levar por uma facilidade, por joias, por carros, e cometendo toda a sorte de pecado, fazendo todo tipo de coisa. E é interessante isso. E o que você está disposto a fazer para conseguir dinheiro? Essa é uma pergunta relevante. Porque se você estiver disposto a fazer qualquer coisa por dinheiro, você vai colocar a sua ética de lado, você vai colocar os valores que você aprendeu com a sua família de lado, você vai colocar qualquer interesse de lado. Porque o que vai realmente importar é ter lucro. Então, essa é uma questão que a gente precisa analisar a luz da Bíblia. Quando a Bíblia me diz, não faz isso porque é ruim, eu tenho que aceitar o que a Bíblia me diz. Para você que acredita na Bíblia com a palavra de Deus, para você que caiu de paraquedas aqui no canal, não entende a Bíblia, despreza a Bíblia. Como eu vi um cara outro dia, eu vi um cara na internet falando uma zasneira, o cara é gnóstico e tal, e falando da cilada que é a Bíblia. Então, cara, pelo amor de Deus, eu nunca vi tanta merda sair de uma boca só. Mas, enfim, para você que acredita na palavra de Deus, então, o teu relacionamento com o dinheiro precisa estar pautado pelo que a Bíblia fala. O meu relacionamento com o dinheiro. Eu quero dinheiro. Claro que eu quero dinheiro, quero ter dinheiro. Entra em contato comigo aí, via e-mail e me passa 50 mil reais para você ver se eu não quero. Eu quero. Agora, eu não quero um dinheiro que vai fazer eu colocar a minha ética, a minha moral, a minha relação com Deus, a minha salvação de lado. Eu não quero. Esse tipo de dinheiro eu não quero. Então, é isso. Esse vídeo era rápido. Era para você entender a importância de se relacionar com o dinheiro e de ter maturidade, sabedoria para se relacionar com o dinheiro. Porque o dinheiro não pode estar acima de tudo aquilo que você sempre acreditou ou de tudo aquilo que você acredita. Porque acreditar é não abrir mão em hipótese alguma, em circunstância nenhuma. Você pode discordar de mim, mas a verdade é uma só. O dinheiro leva pessoas a cometer loucuras. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Olha o exemplo do que aconteceu com aquele, recentemente, com esse rapaz aí envolvido no homicídio do jogador de futebol. Eu até deixei um comentário no canal, no entanto, lá do Paulo Souza. E no meu comentário eu perguntava assim, será que valeu a pena? Valeu a pena perder a liberdade? Valeu a pena ser preso? Porque o cara foi do céu ao inferno. Do dia para a noite ele estava dormindo numa cama macia, regalada, com sua família. No outro dia ele já estava preso, a família toda envolvida no homicídio de uma pessoa. O caso Bruno, como ele foi condenado, então posso citar esse exemplo. Como um exemplo desse suposto, desse amor ao dinheiro. Se alguém tivesse dito para o goleiro, Bruno, Bruno, não dá uma casa para essa mulher não. Dá duas. E paga a pensão que esse menino é teu. Hoje, se ele pudesse voltar ao passado, talvez a atitude dele teria sido outra. Talvez ele tivesse pago uma pensão maior, dado o apartamento, ou a casa, ou o que a mulher queria naquele acordo. Porque afinal de contas, eles estavam fazendo, na verdade, era um acordo, tentando uma negociação financeira. E aí o amor ao dinheiro falou mais alto. E uma pessoa morreu, ou está desaparecida, mas enfim, morreu. E aí o que acontece? Será que se o Bruno, se o jogador lá tivesse a oportunidade de voltar atrás, ele não faria diferente? Ele não faria, minha filha, eu vou te dar dois apartamentos, pago para você tranquilo, e pago a pensão do menino, e você segue sua vida, eu sigo a minha beleza. Hoje, o menino estaria aí. Olha, hoje, o menino, não, o menino estaria, perdão, a moça estaria aí. Eu tenho, olha, você pode falar qualquer coisa sobre o Neymar. Você pode até não gostar do Neymar. Mas olha o exemplo que o Neymar deu. O Neymar, para mim, nesse aspecto, ele é um exemplo. Ele pega, tem um relacionamento com a mulher, não nega que o filho pertence, era dele, pertencia não, perdão. Não negou que o filho era dele, está com o filho dele, pagou a pensão para a mãe, e está muito bem. Olha o Pelé, se você for pegar um, só para te dar um, para traçar um paralelo. Olha o Pelé, o Pelé, quando fez ali, se eu não estou enganado, foi na comemoração do milésimo gol dele. Quem é mais afeto ao futebol, me perdoe se eu estiver errando. Mas o Pelé, lá na comemoração, os repórteres chegam para ele, perguntam para ele e tal. E tem um momento que ele fala uma frase. O Brasil precisa cuidar das nossas crianças. Ele mesmo não cuidou das crianças da casa dele. E eu não estou julgando o Pelé. Eu estou falando de uma história que está aí para todo mundo ver. uma filha dele que foi rejeitada por ele. Não julgo ele, todo mundo tem problema familiar, mas talvez não seria melhor, porque não foi dinheiro, não era dinheiro. Ou talvez o amor do dinheiro é que fundamentou isso. Então é isso, Deus te abençoe em nome de Jesus, em nome de Alcha, você ter um dia abençoado. Ontem eu dobrei o meu joelho, eu orei ao Senhor, melhor dizendo que realmente eu não tive, foi tempo para dobrar o joelho. Na verdade, eu não dobrei o joelho, mas eu orei a Deus pedindo, Deus, tira do meu coração a indiferença. Espero que você também tenha pedido ao Senhor, mesmo que você não tenha tido condições de se ajoelhar, mas que você também tenha orado a Deus pedindo, Deus, tira a indiferença do meu coração. E também, vamos fazer essa oração, Senhor, tira do meu coração o amor ao dinheiro, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo.